Incêndio em Santa Maria. Agora são 238 mortos na tragédia. Confirmado o primeiro caso de dengue transmitido dentro de Porto Alegre. Estrada segura. Freeway terá parte do acostamento liberado para tráfego na volta do Carnaval. Copa de 2014. Na série sobre os preparativos para o Mundial, saiba como os hotéis da capital vão ampliar o número de leitos. É que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu formalmente o decreto de situação de emergência em Santa Maria. A medida foi tomada devido ao incêndio ocorrido na Boate Kiss. Com isso, o município poderá fazer contratações para serviços públicos e obras sem licitação e terá agilizada a liberação de verbas federais. Hoje, a Secretaria da Saúde do Estado confirmou a morte de mais um jovem em decorrência dos ferimentos sofridos no incêndio. Com isso, subiu para 238 o total de vítimas da tragédia. O médico Marcelo Sipel e uma equipe avaliam os casos de insuficiência pulmonar. Um paciente internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre teve a indicação para o uso da técnica da respiração pulmonar extra-corpórea. A instituição dessa técnica tem alguns riscos. Um deles é o risco de sangramento, já que tem que se usar anticoagulantes. Entretanto, com a melhora da tecnologia nos últimos anos, o nível de anticoagulação já é bem menor e tem sempre um risco de infecção associada. Então, por isso que a gente é bem seletivo em relação à indicação. Segundo o Sipel, o paciente foi submetido à técnica no domingo e vem respondendo bem ao tratamento. A expectativa nesse paciente até agora que nós utilizamos é muito boa. Na tarde desta terça-feira, foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul a morte da quarta vítima hospitalizada. Ela estava internada no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. Um rapaz de 20 anos e, a pedido da família, o seu nome não foi divulgado. Em todo o estado, 81 pacientes permanecem internados e 23 respiram com a ajuda de aparelhos. Nas últimas 24 horas, 11 pacientes receberam alta. Um de Juí, dois da capital e oito de Santa Maria. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul fez uma avaliação do atendimento dado aos pacientes internados. Nós tivemos praticamente 100 pacientes em ventilação mecânica em função da dificuldade respiratória que esses pacientes apresentavam. E hoje, nós estamos aí com 23 pacientes apenas em ventilação mecânica. Óbvio que houve quatro. O atendimento feito até agora, desde o início, no Hospital de Santa Maria, o transporte que teve que ser feito desse paciente, do hospital até o avião, do avião até o aeroporto de Porto Alegre, do aeroporto de Porto Alegre até o hospital. E sendo atendido até agora, e nós temos nesse episódio apenas quatro hábitos até agora, mostra a qualidade do atendimento. A Assembleia Legislativa do Estado anunciou a criação de comissões especiais que vão atuar diretamente no caso da tragédia de Santa Maria. O presidente da Assembleia Legislativa anunciou a criação de duas comissões especiais relativas à tragédia que vitimou mais de 230 pessoas em Santa Maria. Nós criamos uma comissão de acompanhamento externo, que é formada por cinco deputados, sob a minha presidência, com a coordenação do Pozo Bom, que em 30 dias tem que fazer a produção de um relatório dos fatos levantados em Santa Maria. A segunda comissão é proposta pelo deputado Adão Vilaverde, ela tem 120 dias de duração, prorrogados por mais 30 dias, para revisar a legislação, que ela é falha, que ela é permissiva e que por isso, certamente, esses acontecimentos não deverão se repetir. Também foi formado um grupo de especialistas em prevenção de incêndio que irá avaliar as estruturas internas do Legislativo Estadual. Os dois decretos nós fizemos, um deles proibindo, fechando o dano do horário até 28 de fevereiro, ao mesmo tempo fizemos outro decreto proibindo qualquer tipo de show que haja pirotecnia dentro da Assembleia, já existia para o Dante Barone essa proibição e assim mesmo houve no passado, veja bem como é falha a legislação e estendemos para todo o prédio da Assembleia, não se pode fazer nenhum show pirotecico. Natural de Santa Maria, o deputado Jorge Pozo Bom vai coordenar a comissão de representação externa que acompanhará as investigações sobre o incêndio na Boate Kiss. Nós não vamos ter um papel de investigar, não vamos interferir em nada na questão da investigação, essa é uma competência única e exclusiva da autoridade policial, mas nós vamos sim colocar toda a estrutura da Assembleia à disposição. É extremamente importante que a Assembleia Legislativa, que o Parlamento Gaúcho, possa chamar para si a sua responsabilidade. De uma certa forma, todos nós somos culpados. Algumas pessoas têm nos perquerido, por que nós não pensamos isso antes? E eu respondo, quando que nós íamos pensar que 237 jovens de 18, 22 anos, tivessem morrido de uma forma tão trágica? A Secretaria da Saúde confirmou hoje o primeiro caso de dengue contraída dentro de Porto Alegre em 2013. A paciente é uma moradora do bairro Azenha, na zona leste da capital. A pasta ainda aguarda o resultado dos exames de outras três pessoas da região, que também apresentaram os sintomas da doença. O coordenador adjunto da Vigilância em Saúde esclarece quais são os sintomas da doença. Febre alta, dor no corpo, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, a dor retroocular, e as pintinhas pelo corpo, os exantemas. A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta à população. Conclamando a sociedade para que ela também nos ajude com esse tipo de situação, porque os históricos das nossas ações demonstram que os criadouros desses mosquitos são criadouros domiciliares. Quais são os criadouros? É o vasinho de planta, é o potinho, é algum recipiente que as pessoas mantêm nas suas casas, nas suas áreas, nos seus jardins, nas suas floreiras, e acumula água. Nós temos uma condição climática que é favorável, nesse momento, à proliferação da população dos mosquitos, do Aedes aegypti. Uma pesquisa da Fundação Lehman revela que há tráfico de drogas nas imediações de 43% de escolas públicas do Estado. É o quarto maior índice do país, atrás apenas do Distrito Federal, São Paulo, Espírito Santo, Acre e Amazonas. O levantamento teve como base respostas dos diretores dos estabelecimentos de ensino nos questionários socioeconômicos da Prova Brasil de 2011. Os moradores da Vila Liberdade, que perderam as casas em um incêndio na semana passada, tentam reorganizar a vida. Eles estão abrigados na Escola Municipal Antônio Judici, na região norte da capital. A Prefeitura pretende iniciar, ainda este ano, o processo para garantir habitações àquela comunidade. Aos poucos, os moradores vão para casas de parentes ou conhecidos e deixam a Escola Municipal, alojamento das famílias que perderam as casas no incêndio da Vila Liberdade. Em cada sala de aula, dormem cerca de 20 pessoas. E mesmo nessas condições, Daiane se sente amparada e, principalmente, aliviada por estar viva. Para mim, é bastante emocionante saber que eu salvei vidas. Eu salvei meus filhos, porque meu filho estava dormindo no momento do incêndio. Daí eu fui lá, corri, ajudei ela e, depois que eu me lembrei do meu filho, eu entrei em desespero. Daí eu fui lá correndo e tirei ele. Isso deu tempo de tirar o meu filho. E a guriazinha? Ela não estava em casa, ela estava na casa do meu irmão. Eu estou com muita saudade da minha casa, porque a gente tinha mais o que fazer. Dormir sozinho, fazer essas coisas. A escola será desocupada até sexta-feira, porque em duas semanas, as aulas iniciam. O que chamou a atenção mesmo, foi um mutirão de solidariedade dos porto-alegrenses. A gente tem recebido ainda doações, inclusive nós estamos pedindo que roupas não mandem mais. Nós já estamos com o ginásio lotado, alimentos também nós já temos em bastante quantidade. E agora, nesse momento, o que se solicita mais seria até material escolar, mochilas para as crianças que estão iniciando as atividades escolares. No local onde ocorreu o incêndio, condomínios serão construídos, torres verticais com cinco andares cada e capacidade para 600 famílias. As obras dentro do projeto Minha Casa Minha Vida iniciarão em menos de um ano. Imaginamos que assim que a gente receba o laudo, a licença, nós vamos conseguir projetar o tempo para iniciar, mas acreditamos que mais uns seis meses possamos licitar algo em torno de dois anos, se Deus quiser, vamos estar com esse condomínio pronto. O valor mensal para aquisição do apartamento será de R$ 27,00 por 10 anos. Dois dormitórios, em torno de 53 metros quadrados, com algumas novidades. Nós teremos a opção de um terceiro quarto nos apartamentos térreos, por conta do proprietário. O proprietário terá já pré-aprovado no projeto a execução de um terceiro quarto. Isso para famílias maiores que tenham necessidade de um aumento. A espera é só pela nossa moradia. Só o que a gente espera. A gente não quer briga, a gente não quer discussão, a gente quer viver em paz. Assista depois do intervalo. Acostamento da Freeway será liberado parcialmente para tráfego na volta do carnaval. A indústria gaúcha fechou 2012 com expansão de apenas 0,3%, o mesmo índice de 2011. Segundo a Fierex, o fraco desempenho teve como causa principal a falta de competitividade diante dos concorrentes internacionais, o que provocou o aumento dos estoques internos. Entre os componentes do índice de desempenho do setor, houve queda no número de horas trabalhadas, no uso da capacidade instalada e no nível de emprego. Por outro lado, apresentaram expansão, o faturamento paga pelas empresas. A Polícia Rodoviária Federal autorizou o tráfego parcial pelo acostamento da Freeway na terça-feira de Carnaval e na quarta-feira de Cinzas. A ideia é melhorar o fluxo dos veículos que retornam do feriadão. Com a previsão de tráfego intenso na volta do feriadão de Carnaval, a Concepa anunciou que a partir do meio-dia de terça-feira, dia 12 de fevereiro, o acostamento da Freeway poderá ser usado na região entre Osório e Santo Antônio da Patrulha. No ingresso da Freeway, ela apresenta um curto espaço de 5 quilômetros, 3 acessos na via, são 5 faixas que acondicionam o fluxo em 3 e essa acomodação concentrada acaba reduzindo a velocidade e reduzindo a capacidade da Freeway. A Polícia Rodoviária Federal explica como será feita a segurança com o uso do acostamento como quarta pista. O motorista até vai estranhar um pouco essa quarta faixa delimitada com linha contínua, certo? É um pouco diferente. A tensão tem que ser permanente. É uma experiência nova para nós, é um trabalho conjunto que realizaremos junto com a Concepa. Foram determinadas várias áreas novas de refúgio, justamente destinadas a deslocamento dos veículos que porventura precisarem em virtude de pane mecânico ou até mesmo para descanso. Segundo a Concepa, a decisão foi a partir de uma análise de fluxo solicitada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que mostrou a dificuldade do trânsito quando há concentração de tráfego. Painéis que estariam informando a abertura do acostamento com semáforos piscantes a uma velocidade máxima de 70 km por hora, no acostamento que ele foi alargado. Equipes estão em obras, estão redeagramando as faixas da rodovia, aumentando o acostamento que continha 3 metros, para agora uma quarta faixa com 3 metros e 40. A ação emergencial da Concepa é uma medida paliativa para tentar evitar o grande congestionamento que ocorreu no feriado de Ano Novo. Mas a concessionária pede que se evite ao máximo voltar do litoral entre o meio-dia de terça e o meio-dia de quarta-feira. A Concepa criou uma campanha para conscientizar e lembrar o motorista dos melhores horários para viajar sem problemas neste feriadão. Para quem tiver disponibilidade de horário, é melhor sair antes. Na quinta-feira, dia 7, durante todo o dia e a noite, o trânsito ainda deverá fluir. Já na sexta-feira, dia 8, saia de preferência pela manhã. E se precisar deixar para viajar no sábado, o fluxo só deverá ser mais tranquilo depois das 18 horas. Na volta, evite a terça-feira após as 9 horas da manhã. E na quarta, se for possível, deixe para pegar a estrada depois do meio-dia. E o litoral norte é o destino de grande parte dos gaúchos que vão trafegar pela Freeway neste carnaval. Pois é pra lá que nós vamos conversar agora com a repórter Thaís Baldasso, que está na casa da TVE, em Capão da Canoa. Boa noite, Thaís. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Lívia. Olha, terça-feira não agradou aos veranistas, que gostam de aproveitar a beira-mar com sol. O dia amanheceu nublado, o sol só apareceu no fim da manhã, mas não durou. E já ao entardecer, o céu estava completamente encoberto por nuvens. O que, claro, não agradou aos veranistas. O sol também voltou a soprar com força e espantou o pessoal da beira-mar. A temperatura oscilou hoje entre 23 e 27 graus aqui em Capão da Canoa. Mas, olha, tem um público que não se importa muito com o tempo, não, porque percorre o litoral bastante vestido. São os participantes da Cavalgada do Mar que chegaram nesta terça-feira a Embé. Nós fomos até o acampamento conversar com eles. É o gaiteiro que dita o ritmo no acampamento da Cavalgada do Mar, em Santa Terezinha, no município de Embé. A parada estratégica nesta terça, depois de três dias percorrendo o litoral norte pela beira-mar, é para promover a integração entre os participantes e testar a habilidade dos peões. Hoje, depois de um café da manhã demorado e uma boa roda de chimarrão, os cerca de 2.500 cavalarianos participaram de provas campeiras. Hoje a Cavalgada do Mar, ela não é do Rio Grande do Sul. Ela é do mundo, porque nós estamos, inclusive, no Guinness como o maior evento festivo de homens e mulheres a cavalo no mundo. Nesta terça-feira, 50 duplas participam da prova de tiro de laço. A habilidade do peão é que vai determinar a duração da prova, que pode levar horas. O vencedor terá como premiação 20% do total arrecadado com o pagamento das inscrições. A prova campeira para os galdérios, para eles, é a glória participar, né? Já que o povo gaúcho se orgulha da tradição dele, né? Então, participar de um tiro de laço para eles é extraordinário. É como uma caçada para quem gosta, é como o futebol para quem gosta. Esta é a nossa tradição. E nós não encaramos a tradição como um esporte. Nós encaramos o tiro de laço e as lidas campeiras como realmente a nossa tradição. A parada também serve para cuidar dos 500 cavalos. Um grupo de 3 veterinários e 7 estagiários são os responsáveis pelos animais. A cavalgada do mar é um evento que exige bastante resistência, né? É um evento longo. Então, esses cavalos têm que passar por um exercício prévio, antes de participar do evento. Pelo menos 30 dias de preparação física, de condicionamento físico. E aqui na cavalgada, a manutenção que tem que fazer, na verdade, é em cima da alimentação e, principalmente, da hidratação. Os participantes da cavalgada do mar seguem viagem nesta quarta-feira. Eles pretendem percorrer, em uma semana, 240 quilômetros, desde Torres até Dunas Altas. A cavalgada é realizada há 29 anos. Na sexta-feira, o ministro dos esportes, Aldo Rebelo, passa a integrar o grupo. E inicia, na próxima sexta-feira, a festa mais popular do Brasil. Aqui em Capão da Canoa, o carnaval será organizado pela Prefeitura Municipal e acontece nos dias 9, 10 e 11, agora do mês de fevereiro. Quem fala conosco sobre este assunto é a secretária de Turismo, a Regina Witt. Regina, boa noite. Quais são as atrações programadas para os foliões? Boa noite. Satisfação estar com vocês. Agradecendo o convite, já estou convidando a todos para estarem conosco no nosso Capão Folia, nos dias em que há pouco mencionastes, 9, 10 e 11 de fevereiro, prometendo aí uma festa muito alegre, muito bonita, muito colorida. E temos a certeza que não só Capão da Canoa, mas todos os visitantes que vierem até a nossa praia vão sim curtir um carnaval muito especial nesses dias. Quais são os grupos que estarão em Capão da Canoa? Olha, em especial no dia 11, nós vamos contar então com duas escolas visitantes, que é a Unidos da Vila Isabel de Porto Alegre e a Imperatriz Dona Leopoldina. Sem contar com as nossas já tradicionais escolas, Corujas do Samba e Unidos do Litoral. Para quem quiser acompanhar o Burburinho, de onde é a saída e até onde vai? Olha, a concentração a princípio é na frente do Hotel Bassani, passando pelo Largo do Baronda, já desconcentra. Mas vai ser um percurso pequeno, mas de muito brilho, muita alegria mesmo. Qual é a expectativa de público, secretária? Olha, tu sabes que todo ano o carnaval já por si só atrai muito turista. Acredita-se sim que umas 60, 70 mil pessoas estarão presentes neste evento. Certo. Veranistas e também moradores que já estão acostumados com o carnaval. Com certeza. Capão da Canoa não só acolhe, como também participa e é atuante do carnaval do nosso litoral. Tá certo. Muito obrigada e sucesso no evento. Obrigada a vocês e estaremos sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Tá aí Regina Witt, ela que é secretária municipal de turismo aqui de Capão da Canoa. Thaís Baldasso, direto da praia, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Thaís. Muito obrigada, Thaís. Veja no próximo bloco. Na série sobre os preparativos para a Copa de 2014, os investimentos para aumentar o número de leitos na rede hoteleira da capital. E a terça-feira foi de tempo bom no estado. Vamos saber agora qual é a previsão para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul. O sol predomina ao longo do dia e o ar quente deixa as temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul. Apenas a faixa norte do estado pode ter pancadas de chuva típicas de verão. Na região metropolitana, a quarta-feira será de pouca nebulosidade, com máxima de 28 graus em Porto Alegre. Sol e nuvens no litoral norte. A mínima é de 21 em Tramandaí. O noroeste gaúcho pode chover no fim do dia. Os termômetros marcam 30 graus em Ijuí. Já na campanha, o sol aparece e faz as temperaturas subirem. Mínima de 15 e máxima de 28 em Bagé. E o tempo fica aberto também na fronteira oeste. Faz 30 graus em Uruguaiana. A festa, que deve levar milhares de foliões ao Sambódromo da capital, recebe os últimos retoques. Para evitar o risco de incêndio, diversas medidas foram tomadas. A estrutura já está pronta. Ensaios de som e iluminação devem acontecer nos próximos dias no Complexo Cultural Porto Seco. Tudo pensando na festa, que vai trazer para cá 12 mil pessoas. Uma ideia que deu certo no ano passado, desta vez teve o espaço duplicado. São 740 convidados que vão ocupar o centro de hospitalidade. Sortudos que terão o conforto do camarote e a visão da arquibancada, bem no início da passarela do samba. Os cuidados com a segurança também foram reforçados. Depois da tragédia de Santa Maria, o número de saídas de emergência nos espaços fechados do Sambódromo passou de 2 para 4. E todas as questões de segurança exigidas em lei e normas a gente colocou aqui dentro. O próprio praça de alimentação, que é onde concentra o maior número de pessoas. Além da quantidade de extintores, tem mais de 30 extintores ali dentro. Tanto de várias categorias de pó com água. Botamos mais duas saídas de incêndio. E no botecão do Samba, que também concentra pessoas que ficam ali escutando o som de uma banda que fica tocando a noite toda. A gente também colocou mais duas saídas de emergência, que tem uma vazão de quase 2 mil pessoas por minuto. Já para o carnaval do ano que vem, a previsão é que duas arquibancadas de concreto estejam prontas. O projeto arquitetônico foi apresentado nesta terça-feira pelo prefeito. A primeira fase das obras deve começar no segundo semestre. Todo o projeto está orçado em 40 milhões de reais. Nós vamos buscar recursos junto ao governo federal, uma parte do orçamento do município e também uma PPP. Uma parceria público-privada. Então vamos juntar esforços para que este importante equipamento, que volta a dizer, ele vai servir de motivação para a comunidade o ano todo, ele possa realmente ser concretizado a partir de agora. A segunda fase vai contar com outros sete módulos. Ao todo, o novo sambódromo terá capacidade para mais de 20 mil pessoas, além da utilização de espaços internos como centro administrativo regional e áreas destinadas a atividades de cultura e lazer de estudantes da zona norte da cidade. Finalmente estamos chegando àquele momento tão esperado pelos carnavalescos de Porto Alegre. Iniciando aquilo que nós mais esperamos que aconteça, a nossa praça estar realmente concretizada. Com o nosso primeiro modo sendo construído, temos a certeza que esse primeiro passo se estenderá. Em pouco tempo teremos definitivamente a nossa praça concluída. Na segunda reportagem especial sobre os preparativos para a Copa de 2014, nós vamos saber hoje como os hotéis de Porto Alegre estão se preparando para receber o público durante e após o Mundial. Será que haverá leitos suficientes para atender a demanda? Para receber visitantes, Porto Alegre tem hoje mais de 15 mil leitos, com diferentes valores de diárias, em hotéis e pensões. Pela característica de ocupação voltada para o turismo de eventos e negócios, chega a ser fácil conseguir acomodação na baixa temporada. Foi fácil de conseguir, não era fim de semana. Tu vem de fora, tu não sabe se tu vai precisar de um médico ou não. Precisa dessa informação na portaria do hotel. Sim, sim, eu acho que sim. Mas considerando um período de grande demanda, como será a Copa... Pequenos eventos que acontecem, às vezes já circulam aí de 5 a 10 hotéis para conseguir uma vaga para o cliente. Precisa melhorar. Tá, bastante. Uma alternativa considerada para a Copa de 2014 são leitos na região metropolitana e também na Serra Gaúcha. O turista que vem para a Copa do Mundo é um turista também que busca lazer. Busca conhecer o país. Então é muito importante nós fazermos uma promoção das belezas do nosso Estado, que também ele percorra o Estado, principalmente entre os jogos, terão tempo, né? E que também ocupe a hotelaria de outras regiões do Estado. O número de visitantes na cidade durante a Copa ainda está indefinido. Vai depender, por exemplo, das seleções que terão jogos aqui e da sua capacidade de mobilizar torcedores. Mesmo assim, o setor hoteleiro já está ampliando a capacidade. Na capital, há construções em vários bairros. Nove hotéis novos ou reformas completas estão em andamento, de um total de 18 projetos. Mas nem todos devem estar prontos para a Copa. Na verdade, os seis mil novos leitos são projetados até 2015 e representam um desafio de crescimento das atividades na cidade para atender essa oferta do setor depois da Copa do Mundo. A nova oferta, ela não acompanha as novas demandas. Então, tem que criar novas demandas, né? Naturalmente, tem que ser induzido isso. E o principal fator de indução para Porto Alegre, onde a gente tem de melhor, é trazer eventos, né? Porto Alegre tem uma característica de receber bens e eventos, mas para isso precisa ter investimento maciço na captação de novos eventos. O Jornal da TVE termina aqui. Mais notícias você acompanha nesta quarta-feira, ao meio-dia e trinta, no Jornal da TVE, primeira edição. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite.